Oi gente, hoje vou mostrar, a nova atualização 0.2, do meu Zonomali Mobile. As coisas adicionadas são, Zookeeper Zelador, área dos Smilecats, mapa, novo lobby pequeno e simples. Enfim, vamos lá. Tem que clicar no bloco verde, para ir para o jogo. Vou acelerar o vídeo, porque demora para chegar. Vou mostrar primeiro o Zookeeping. Agora vou mostrar os Smilecats. Olha ele aqui. É só um Smilecar que dá, Jumpscar infelizmente. Para quem precisa está aqui, o mapa. Smilecar Backflip. Esse foi o vídeo. Tchau.